Como isso? Vai, bora, 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 bora. Esporte, 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 esporte. Mais uma, vem. Como é que é ser a menina mais forte? A maioria das pessoas acha legal. Tipo, muita gente realmente, até menino, pede dica. Vem, mais uma. Segura a volta. Segura, 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 segura. Impossível não sentir glúteos se fizer dessa maneira. Oi. Oi, João. Tudo bem? Falaram que ela é amandinha, amandinha. Ela é amandinha pequenininha, mas o meu menino é forte, gente. E eu vou treinar a perna com essa menina. Porque tá dando pra crescer, tá lindo. Ó, eu deixei aqui pra gente separado aqui pra gente já tomar o nosso pré-treino. Eu já tomei o pré-treino. Você chegou agora, né? Vai tomar. Eu vou tomar aqui o meu intratreino, que eu preciso de energia aí durante o treino também. Normalmente o treino de perna é mais longo, né? Então, eu sempre tomo aí no Too Hot. E assim, a recomendação aqui tá pra usar em 200ml de água, se não me engano. Mas eu coloco um pouquinho mais e aí eu vou tomando no meu intratreino com 1,5ml de água. Então eu boto dois scoops aqui, ó. E se você, tipo, gosta também, toma bastante água, isso é uma boa que vai te dando energia também pra... Durante o treino. Durante o treino, né? Sem falar que ele é um pouquinho de termogênico também. Então você vai ter aí um pouquinho de termogênico durante o treino, vai dar mais energia, né? Tem taurina, tem cafeína um pouquinho. E você sempre mistura esses dois mesmo. Sempre mistura esses dois. A creatina com o Too Hot. Sem falar que eu não sei se você já tomou Too Hot. Nunca tomei ainda. Meu sabor favorito é esse aqui de uva. É muito gostoso. E ele é baixíssimo, assim. Não dá nem pra contar, contabilizar ele na dieta com calorífico e carboidrato. Nossa, bom saber. Então até pra fase de finalização eu sempre usava. Sim. É. Hiperhidratação, tinha que beber muita água. Nossa, esse aqui fica muito fácil de beber água. Então fica uma dica aí galera. Pra quem tem dificuldade de beber água, mistura o Too Hot aqui. Que além de vocês, tem menos retenção. Porque ele ajuda a eliminar a retenção. Vai dar energia durante o treino também. Tem ação diurética, tem ação termogênica. E é uma delícia. E não esquece de usar o cupom onde ela aborda o nosso site. Ou da mandinha no pré-treino. O meu aqui no... É. Não entra treino. Mas até eu vou aproveitar então esse pedido que eu não vou fazer no mês. Eu vou pegar pra testar. Não, pega porque é delicioso. Você vai adorar. Se você quiser botar na tua garrafa ali. Depois pra ir tomando. Sim. Já vai de dois, desculpes? Já vou colocar logo dois. Ainda mais o egg bone. Esse sabor é muito gostoso. O cheirinho deles é muito lindo. Bora treinar então? Bora. Fala galerinha do canal da Max Titânio. Estou eu aqui, Angela Borges. Junto com a mandinha. Nossa nova contratação aí da Max. Que apesar de ser chamada de amandinha, né? É um pouquinho baixinha da mandinha. Mas ela tem força. Já altura. É. Não, mas tá crescendo ainda, tem 17 anos. Nossa, mas pior que eu fiquei nessa altura desde 2019. Mas quantos anos você tem? Eu tô com 17 agora. 17, mas cresce até os 21. É, vai o quê? Dá umas esticadas ali. Umas penduradas ali. Exato, alonga. Ajuda, tá? Eu vou fazer bastante. Se você ganhar um centímetro já é uma coisa, hein? Tenta, eu já ajuda. Já ajuda, já ajuda. Mas, gente. Olha só a vantagem das baixinhas, tá? Principalmente no treino de pernas. Amandinha agacha pra gente. Desagachamento? Cuida da barrinha aqui atrás. Não faz um agachamento aí. Só pra galera ver. Agachou. Lá no chão. Olha a Angela agachando. Um, dois, três, quatro, cinco. Amandinha agachando. Um, dois, agachou. O corpo é bem mais rápido, né? Essa é uma vantagem, porque você... O movimento mais curto. Normalmente as meninas que são mais baixinhas conseguem desenvolver muito mais rápido pernas, glúteos. Justamente porque conseguem até colocar. Às vezes mais carga, né? Mas as altas estão aí também. Eu não sou alta. Eu sou mediana. Um metro sessenta e sete. Ele tá no meio. Mas quanto mais alta, mais difícil de ganhar a perna. De encher aquele músculo. É, pra preencher mesmo, né? Pra preencher. E hoje a gente vai fazer pra vocês, pessoal, um treino de membros inferiores completos. Então nós vamos começar com o glúteo. Vamos pra posterior. E depois vamos finalizar com quadríceps. Pensando em vocês, meninas, que não tem muito tempo pra treinar. Às vezes não consegue treinar quatro, cinco vezes na semana. Né? Que fica ali com o treino... Será que eu treino mais glúteos? Será que eu treino mais posterior? Mais quadríceps? E se você tá principalmente aí numa fase onde você precisa desenvolver tudo. Não tem um ponto específico. Esse treino aqui de membros inferiores vai te ajudar aí. Se você então não sabe... Chega na academia e não sabe o que fazer. No treino de pernas, esse treino aqui vai te auxiliar. A gente vai dando algumas dicas aí também pra vocês durante o nosso treino. Agora, antes de nós começar, né? Antes de nós darmos início aqui ao nosso treino, não esquece de se inscrever aí no canal. Ativar as notificações. Já deixa aquele like e deixa comentários que eu e a Amandinha vão tentar responder vocês. Combinado? Então, vamos lá começar aqui. Vocês viram, a gente já aqueceu. Eu arrumei aqui a elevação pélvica aqui na barra guiada. Amandinha falou que ela dói um pouquinho às vezes as costas quando ela faz na máquina. Eu também tenho um pouco de dificuldade. Eu prefiro fazer livre ou na barra guiada. Nesse caso, essa barra guiada dá porque ela tem uma amplitude máxima aqui, tá? O banco pra mim daria nessa distância aqui. Provavelmente a gente só vai ter que ajustar o banco pra você, tá? Onde está a dica aqui, ó? Força no calcanhar, tá? Pra quem não consegue ter essa consciência, se quiser levantar a pontinha do pé, pode até levantar a pontinha do pé. Mas a força tem que ser no calcanhar. E segurar dois segundinhos aqui em cima, ó. Um, dois. Aí desce. Pra gente manter esse músculo ali, o glúteo, no mais tempo possível sob tensão. Tentando já usar o máximo aqui, né, desse aparelho. E quando vocês empurrar aqui, ó. Pensem em empurrar apontando pro teto, mas também pra trás. Então, vocês vão pegar e contrair o glúteo de vocês, apertando esse glúteo mesmo, ó. Pra cima e pra dentro, tá? Que aí vocês vão sentir a contração do glúteo. Impossível não sentir glúteo se fizer dessa maneira. Qual tomandinha? Última. Última. Um, dois. Aí. Sentiu? Um, dois. 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 Um, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Sobe, 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 sobe. Fechou esse. Uh! Então, guardar o peso, galera. Lembrem-se sempre de tirar o peso dos equipamentos, isso é muito importante. Pra manter a academia organizada, a gente também gosta de pegar o peso no lugar, né? Então, guardar a cozinha. Agora aqui a gente vai trabalhar glúteo médio. Então, a gente vai trabalhar glúteo médio e mínimo. Com esses dois exercícios, a gente trabalha todo o glúteo, tanto a porção máxima quanto média e mínimo. Mas é lógico que nos outros exercícios, como agachamento, afundo, se a gente for fazer, a gente vai continuar trabalhando esse grupo muscular. Mas, por exemplo, esse exercício aqui, agora, ele tá por conta disso, pra gente terminar o glúteo. Mas se ele fosse num treino de glúteo, ele poderia estar como no começo, poderia estar mais no final. É uma avaliação só ali do exercício no treinamento. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu comecei a treinar com 17 anos. Você já competiu com 17 anos. Quando é que você começou a treinar? Então, a musculação em si, tipo, em academia e tudo, eu comecei com 16. Só que eu fiz por 3 anos musculação em casa. Isso antes foi. Isso antes de começar a musculação na academia mesmo. Mas aí eu comecei, tipo, desde os esportes, assim, bem mais nova. Com 8 anos que eu entrei na ginástica. Ah, você já era ginástica, atleta de ginástica. É, comecei, tipo, com 8 anos nessa vida de atleta, assim. Mas foi muito gradativa, tipo, aos poucos, pra ir melhorando. E o que foi a virada, assim, agora eu quero ser fisiculturista? Então, na verdade, é porque eu sempre gostei muito da questão da estética do físico. E já tinha preparação física, tipo, nos treinos, da ginástica, de outros esportes. E aí eu tive uma fratura... E por que a categoria que tu escolheu? Então, é muito por conta do superior. Porque, tipo, no começo também eu tava muito interessada na UEMS. Só que aí, como superior, tipo, eu tenho uma boa condição, assim, pra desenvolver, aí eu pensei, tipo, em alguma categoria que eu ia crescer. E você falou de uma... ia falar de uma lesão? Então, da lesão, na verdade, eu tive uma lesão... Isso foi na pandemia, que me afastou dos outros esportes. E, paralelo, eu continuei treinando musculação em casa. Então, tipo, essa musculação que eu fazia em casa mesmo, era, tipo, eu arrastava o sofá, usava peso... Ah, já era, assim, mais funcional ali, no caso. Era meio que isso, porque eu não tinha muito como progredir carga. Sim, sim, sim. Mas olha que bacana, ó. Mesmo na pandemia, ela treinou em casa. Sim. E a musculação ajudou com a lesão. Também. Certo? Por conta que, na verdade, eu quebrei um braço. Então, eu treinei o que dava com o braço quebrado. Ah, entendi. Só tive mais pra continuar ativa, porque eu me afastou dos outros esportes. Eu sempre tive muito essa questão da atleta. Tipo, de estar competindo em outros esportes. Já era competitiva. E quer continuar competitiva. Tô, isso, isso. Mas tem um piloto contração. Aqui, meninas. Ó, sempre você tem que empurrar aqui, tá? Com o joelho aqui, ó. Com a parte um pouquinho, até mais em cima do joelho. Nunca faz força com o pé, tá? Eu vejo muita gente, às vezes, fazendo com o pé aqui. E até tirando o joelho aqui, ó, do apoio. Então, tem que deixar o joelho bem apoiado aqui, tá? Agora, conta, Amandinha. 14 agora. 15. Lá atrás, vem. Segura. 1, 2, 16. 1, 2, lá atrás. 17. 1, 2, segura a volta. 18. Segura a volta. 19. Mais uma. Segura, 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 segura a volta. Aê! Como é que fomos nesse? Depois, tipo, 10, assim, eu já começo a dificultar um pouco. Porque, como você não é acostumada a fazer repetições um pouco mais altas... Sim, disso que eu ia perguntar mesmo. Já vai. É bom, eu gosto de não ficar no linear, sempre de 10, 12. Sim. E isso é uma coisa até que eu, quem prescreve o meu treino, é o professor Jonato. Que é, acho que o melhor do Brasil nessa área de treinamento. E a gente sempre intercala entre repetições altas e repetições baixas. Sim. Pra recrutar aí todas as fibras musculares, né? Tanto vermelha quanto branca. Aham. Porque a gente tem fibra de contração rápida e fibra de contração lenta. Então, pra favorecer os dois tipos de fibra. E até você vai ganhando um pouco mais de resistência no músculo. Você vai perceber que se você fizer de vez em quando umas repetições mais altas, isso vai te ajudar até na carga. Entendi. E da respiração, você mesmo percebe, tipo, que dá alguma diferença? Muita diferença. Descansa mais, assim? A Mandinha tá perguntando da respiração, porque ela tá ficando um pouquinho ofegante. Eu tenho uma boa resistência, porque eu sempre mantenho aí o meu cardio, mesmo em período de off-season, mesmo quando tá viajando, eu mantenho o meu exercício aeróbico. Então, assim, às vezes, mulherada, vocês estão ali, nossa, eu tenho que descansar muito em três séries, não consigo descansar em um minuto. Fico morrendo, fico ofegante em qualquer exercício que eu faço. Provavelmente é a capacidade cardiorrespiratória de vocês que tá prejudicada. Então, assim, vai ficar assim, vocês precisam de mais tempo pra respirar. Onde é que vocês vão melhorar essa capacidade cardiorrespiratória? No cardio. Sim. Então, assim, não naquele cardiozinho passeio na esteira, naquele cardio mais intenso. Aham. Então, um trotezinho ali, uma caminhada com a esteira inclinada. Tá, tipo, menos tempo, mas mais intensidade, né? Exato. Pode ser, você tá fazendo 20 minutos ali, que sejam os 20 minutos, mas que você faça uma intensidade um pouquinho maior. Ou que faça, então, 30 minutinhos ali, pode ser uma escada, pode ser, por exemplo, uma esteira inclinada, pra quem não gosta de correr, eu mesmo não gosto de correr, nem recomendo correr, porque lei da gravidade começa a cair, né? Mas, ou bicicleta, mas deixar a intensidade, deixar os batimentos cardíacos mais elevados. Porque isso vai melhorar a tua capacidade cardíaca respiratória e você vai conseguir ter um desempenho melhor no treinamento. Dois, atrás, um, dois, 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 cinco, um, dois, seis, três, segura a volta, quatro, vem, segura a volta. Vou te ajudar agora, sem ser um, dois, direto, cinco, quatro, lá atrás, lá atrás, três, vem, dois, vem, mais uma. Segura a volta, segura, 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 segura. Aê! Juventude ganha em umas coisas, mas sofre em outras. Né? Mas até, tipo, eu que percebi muito a questão da respiração, eu ainda não recuperei, então, tipo, eu já tô meio assim, cansada, tipo, da respiração e já vai de novo. É que esse exercício aqui ainda é um exercício que não usa muita capacidade cardíaca respiratória, né? Diferente de um agachamento, de um leg press, de um afundo. Então, por isso, é interessante você melhorar essa tua capacidade cardíaca respiratória pra você render mais nesses exercícios que você bota um pouco mais de carga, até. Senão, você tem que descansar muito. Sim. E aí, você tá descansando o teu coração, o teu pulmão, mas o músculo já descansou mais do que precisava. Entendi. Amanda, uma curiosidade que eu também tenho, a gente sabe que nesse meio, mulher, mais músculos, tudo mais, você sofreu algum preconceito. Às vezes, até da família, eu lembro que quando eu comecei a treinar muito, ficar mais forte, até a família olhava meio assim, né, esquisito. Na faculdade, eu era a menina mais forte da faculdade de Educação Física. Não tinha nenhuma menina que era tão forte quanto a que eu já treinava muito tempo antes de começar a treinar. Como é que é na tua escola, onde é que você estuda, enfim, na tua casa, com os amigos, como é que é ser a menina mais forte? Então, na verdade, tipo, em relação à escola, primeiro, a maioria das pessoas acha legal. Tipo, muita gente, realmente, até menino, pede dica. Então, tipo, acaba que é um pouco mais impressionante, eu vejo, de outras pessoas de fora. Mas da questão da família, no começo, depende de quem. Tinha uma parte que apoiava e tinha outros que, tipo, achavam, não, é exagerado, não é legal. Mas aos poucos, às vezes, foram, tipo, se acostumando com a ideia disso. Mas também tem essa questão do, tipo, meio que quando é músculo, fala já pro lado masculino. Então, depende muito da perspectiva da pessoa. É, e às vezes também fica naquela, assim, né, ah, tá muito forte. As pessoas, ah, tá exagerando, não precisa treinar tanto. E aí tem uma outra questão também, que eu acho que é difícil, principalmente quando você tá começando, assim, que é, você tem uma alimentação, acredito, bem regrada, né, até porque você é uma menina natural, que tá desenvolvendo massa muscular. Perfeito, isso eu até queria te dar, olha, parabéns. Continue natural o máximo que você puder. A primeira vez que eu usei hormônio eu tinha 30 anos. Então, até os 30 anos eu consegui. E hoje, todo mundo fala assim, ah, nossa, você já, esse corpo já é teu. Mas muito porque tudo que eu construí, a maior parte do músculo foi natural. Foi no arroz, feijão e ferro ali, treino, né. Então, isso é bacana. E como você tem uma genética boa, você tem que explorar mesmo o máximo do teu potencial natural, pra quando for usar alguma coisa, realmente não te dá mais efeito colateral do que o resultado. Que é o que a gente vê, às vezes, na maioria das meninas, que não tem musculatura, e aí tem mais efeito colateral do que efeito bom ali com o uso de ergogênico, né. Eu acho que eu percebo bastante, porque muita gente começa a usar rápido pra já acelerar o processo, mas aí quando chega em um nível que já tá bom, precisa usar, tipo, meio que o dobro, vai aumentando muito pra sentir um efeito. Digamos que você começa a usar com o dobro, o que você vai usar contra o dobro? Então, ter essa consciência, galera, isso é muito importante, tá? Principalmente, ó, meninas e meninos, né. Mas nos rapazes, quando o rapaz tem um efeito colateral, que ele fica careca e tal, ah, todo mundo fala, ah, legal, careca. O cara não vira ponto de referência negativo. Agora, uma menina, quando ela tá lá sem cabelo, com o rosto quadrado, com a voz grossa, né, e com outros colaterais aí que às vezes não são visíveis, assim, não é bonito. Então, a galera, ah, perdeu cabelo, tá sem cabelo, tá usando muita bomba, isso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque o efeito colateral na mulher, uma coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês é que não existe nenhum recurso ergogênico que não dá colateral, tá? Então, não tem nenhum seguro. O que vocês vão fazer é usar o mínimo, do mínimo, do mínimo, pra que tenha o mínimo de efeito colateral, tá? Sempre com acompanhamento médico, pelo amor de Deus. Perfeito. Não tem nenhum burro. A CIDADE NO BRASIL Mas levou um tempo pra entender e não ficar toda hora socando comida na boca Isso é verdade Como é que é contigo isso agora? Então, porque meio que eu já fui meio que levando assim uma alimentação saudável Por conta da ginástica, eu fui levando pra esse lado Mas nesse período, né, ainda me forçava muito Falava, tipo, não quer pegar aquilo, come um pouco disso Pensando que eu tava exagerando muito Mas meio que eu fui seguindo, porque meio que eu tava vendo e direcionando pra onde eu queria chegar Só que aos poucos quando eu fui, tipo, dando certo, começando a competir Então eles foram vendo que o negócio realmente tava ficando mais sério. Aí eu fui meio que ir respeitando isso. Aí teve apoio então da família? É. Mas também não foi de primeira. E a tua família é fitness não? Depende de quem. Tipo, minha mãe... Quem mora em casa? Ah é, que legal. Porque ela é mais voltada a esse lado. Aham. Só que agora uma parte da minha família, tipo, meu pai também não é tanto. Gosta de um churrasco, de uma carne gordurosa, daquela coisa gostosa, maionese. Aí tipo, meio que eu, quando vou até, tipo, confraternizando a família, essas coisas, isso é a minha marmita e o pessoal comendo. E tá tranquilo. Mas tipo, foram se acostumando com a ideia assim. Legal. Isso que eu quero que você faça aqui, ó. Não deixa a minha mão entrar aqui embaixo. Tá? Então, aperta a minha mão. Isso. Aperta a minha mão aqui, ó. E não deixa a minha mão entrar mais, tá? E aí você faz o movimento, ó. Entrou a minha mão, tá vendo? Porque ela entrou? Não pode. Isso. A minha mão não pode entrar. Agora a minha mão não pode sair. Boa. Não deixa a mão sair. Isso. Estima bem em volta. Cinco, né? Seis. Não deixa a mão sair. Bem contraído aqui. Você vai perceber que vai até levantar a pontinha do teu joelho. Não tem problema, tá? Bora. Até no 15. Cinco. Bora. Seis. Vem. 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 Continua. Dois de glúteos. Dois de posteriores. E agora, dois de quadríceps. E aqui nos de quadríceps, nós vamos dar uma puxadinha no nosso treino, né? A gente sabe que, ah, o glúteo posterior são exercícios um pouco mais isolados. Então, que às vezes não dá pra aumentar muito a carga. Ou, mesmo deixando intenso, não fica aquela sofrência assim, né? Mas agora, nos dois exercícios de quadríceps, a gente vai dar uma sofridinha. Então, não vai dar pra falar, mas a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Música Pessoal, estamos indo aqui pros finalmentes, né? Antes de terminar, eu queria convidar vocês. Eu estou promovendo um evento aqui no CT, no dia 5 de outubro. Onde vocês vão ter a oportunidade de passar um dia inteiro aqui comigo. Com o professor Dr. Jonato Prestes. Aprendendo tudo na prática sobre treinamento pra mulheres, pra homens. Vocês vão poder treinar aqui no CT. E o melhor, pra quem comprar no site da Max Titani, presta atenção. Com o meu cupom, então com o cupom ANGELA BORGES, vai concorrer a dois ingressos pra estar aqui. São apenas 60 vagas. Então, se você quer concorrer aí a duas entradas pra passar esse dia incrível aqui com a gente. Você só usar o meu cupom lá no site da Max. Não precisa se inscrever, não precisa fazer mais nada. É só usar o cupom que vai ser sorteado pela compra de vocês mesmo lá usando o cupom, tá? E pra quem já quer garantir aí uma dessas 60 vagas, é só entrar lá no meu perfil também. Que eu vou deixar o link. O link tá lá já. A minha bio pra quem quiser garantir aí e ser uma dessas 60 pessoas que vai estar aqui. Música Vocês fritaram. Vamos que agora que eu tô vendo fadiga aqui ó. Vamos, 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 vamos. Agora que começou, vai mano. Bora, 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 bora. Spoiler, 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 spoiler. Mais uma, vem. Bora, bora que eu vou te ajudar agora. Subiu. Boa. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vem. Spoiler, spoiler, spoiler. Vai, 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 vai. Galera, finalizamos o treino aqui. Um treino que dá pra vocês aí, né? A gente procurou fazer exercícios que não levem muito tempo também. Pra quem tem pouco tempo pra fazer um treino aí, vai conseguir fazer esse treino. Só vocês colocar aí, foco no treino, intensidade. Não ficar no celular conversando, tá? Vocês viram aqui ó, nem eu nem a Amanda tava no celular. O celular tira muito tempo. Então fecha a cara, treina, como já diz o professor Valdemar Guimarães. Que eu tenho certeza que mesmo com pouco tempo, vocês vão poder ter muito resultado. E claro, se for suplementar, use os melhores suplementos que é da Max Titânio. É só vocês acertar o site. E não esqueçam de se inscrever aqui, né Amandinha? Sim. Curtir, deixar uns comentários aí pra gente. Pode comentar também se vocês querem ver treino de pau grupo muscular. O que vocês querem ver aqui no canal? Até a nossa volta da ideia de superior ia ser uma ideia legal. É, se vocês querem ver um treino superior mais pesadinho também. Eu fiz um treino com a Marcela, né? Marcela é wellness. Então por ser wellness a gente tem uma restrição ali de exercícios. Sim. Mas como eu estou numa fase fora dos palcos, eu posso seguir o treino da Amandinha aqui de Body Fitness, né? Não, é... Tá sendo da Figurine agora. Figurine. Da Figurine. Quem sabe o futuro aí é o wellness physique. Não sei o que o futuro reserva. Ela é tão jovem, só tem 17 anos. Sim. Tem um futuro brilhante pela frente se continuar tendo esse teu pensamento de não querer acelerar o processo, não querer dar dois passos em cada vez, né? Então fazendo isso com certeza você vai ter uma longevidade nesse esporte e com certeza vai ter uma carreira aí de sucesso. E olha que bacana, né gente? Com 17 anos você já tá aí na melhor marca de suplementos da América Latina. Sim. Foi realmente uma realização pra mim até chegar até aqui. Eu sei disso. Eu sei disso. Muito rápido. Eu lembro que eu já tinha vencido um brasileiro. Então a gente tinha competido e já tinha vencido um brasileiro, um brasileiro, um Arnold. Depois que eu venci tudo isso que eu fui ter uma empresa renomada me patrocinando e me apoiando. Então parabéns. Espero que você faça um bom proveito. Que você use a estrutura fantástica que a Max Titânio oferece para todos os atletas para realmente dar o teu melhor e representar todos nós e todos os brasileiros aí pelos palcos do mundo. Se Deus quiser, sim. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Até o próximo. Beijo. Tchau.